Fala, pessoas! Tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Marcos Calil, do programa Momento Astronômico. Hoje é noite de eclipse e hoje vamos ter eclipse. É exatamente 16 de julho de 2019. Nós teremos aí esse momento muito belo para ser observado em todo o Brasil. Em todo o Brasil, o eclipse lunar parcial. Parte da Lua aqui vai ficar cortadinha, tá ok? E quem é que vai conseguir observar isso aí? Bom, vamos começar lá de cima. Eu estou no site timesandate.com.br eclipse. Vou deixar o link aí no descritivo para vocês. Você digita aqui o nome da sua cidade. Por exemplo, Natal, Rio Grande do Norte, tá ok? Vem para cá e aí você vai ter todo o descritivo aqui do eclipse para a sua cidade. Por exemplo, Natal, o eclipse vai começar às 15h43, às 13h43 da tarde, mas não vai ser visível. 17h01 não vai ser visível no momento do início do eclipse parcial. Por quê? Porque a Lua vai nascer às 17h15. Então, em todo o Brasil, a Lua vai nascer eclipsada, ok? E o máximo do eclipse lá para a galera de Natal é às 18h30. O final, 19h59 do parcial, do parcial, tá? E às 21h17 acaba o penumbral. Entre o parcial e penumbral, realmente a diferença é muito pouco para ser observada, tá bom, gente? Ó, só um detalhe. Se vocês estiverem ouvindo um zzzz aí de fundo, é a galera que resolveu cortar grama aqui do lado, né? Onde eu estou gravando. Mas também se eu não gravar agora, eu não gravo mais. Então, vamos embora. Então, ó lá, galera. Vamos colocar para a galerinha aqui, ó, de São Paulo. Eu vou pegar os extremos aí, tá? Os extremos e o meio em termos de latitude. São Paulo. Então, em São Paulo, tá? O eclipse vai começar aqui, ó, vamos descer as informações, tá? O eclipse penumbral, que não vai ser visível, começa às 15h43. O parcial, 17h1, quando a Lua começa a ficar cortadinha. A Lua vai nascer, Ryzen, às 17h30. Vamos conferir isso aqui, ó, no estelário 1. 17h30. Vamos dar agora aqui um peixe down. Opa, peraí. 17h30, peraí que eu fiz uma bobagem aqui. 17h30. Muito bem. Vamos fazer um peixe andal aqui. Tá ok? Aqui a gente está olhando para o horizonte leste, beleza? A Lua vai nascer nesta região. Só deixa eu ver se eu estou realmente em São Paulo. Estou em Santo André, é um pouquinho distante de São Paulo, por isso que não está tão certinho aqui. Olha lá, a Lua 17h31 nascendo aqui, tá certo? Beleza? 17h30 vai nascer, então a Lua vai nascer eclipsada. Fácil. Horizonte oeste, sol se pôs, vire 360 graus. Horizonte leste, você vai ver a Lua nascendo, tá bom? Então esse é o horário aí que a Lua vai estar nascendo para São Paulo. Cada cidade é uma cidade, você pega nesse site aqui que eu vou deixar o link para você. 18h30 vai ser o máximo do eclipse penumbral. Máximo do eclipse penumbral, 18h30. Assim como para São Paulo, muitas regiões do Brasil, às 18h30 a Lua vai estar muito próximo da linha do horizonte. Esta camadinha aqui de poluição luminosa, esta camadinha aqui de poluição química poderá atrapalhar a sua observação, tá ok? Então se você não estiver conseguindo ver a Lua às 18h30, não fique bravo, não fique triste, tá ok? Isso para São Paulo também vale para o Natal, vale para a Fortaleza, enfim, vale para as outras cidades. Se de repente você não está vendo a Lua, é por conta dessa poluição química e luminosa, tá ok? Espera um pouco, tá, que ela vai aparecer. Eu estimo que para São Paulo o melhor horário vai ser às 19h30, quando a gente vai estar aí quase caminhando, né, no meio do máximo para o parcial. Então vai dar para ver a Lua cortadinha, tá ok? E 21h17 termina o eclipse como um todo. Às 19h59, para São Paulo termina o parcial e aí entra o penumbral. Vamos colocar, por exemplo, agora a galera de Floripa. Floripa, Florianópolis. Vamos colocar aqui, ó. Eu estou dando vários exemplos para vocês fazerem para a sua cidade, tá? Florianópolis, Santa Catarina está aqui, ó. Oh, vambora, vambora, vambora. Floripa, galera, também segue quase o mesmo padrão de São Paulo, né? Olha lá, 17h30, 18h30, 19h59, 21h17. Então não tem muita coisa que falar, tá bom? Vamos voltar aqui, vamos pegar lá no extremão, lá, né, da galera do Sul, Porto Alegre. Será que tem muita diferença em Porto Alegre? Vamos lá, Porto Alegre aqui, ó. Tem um pouquinho, quase a mesma coisa aí, está tudo mesmo na mesma, digamos, longitude. Então não vai ter tanta diferença. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para a galera de Goiânia. Goiânia, Brasil. Vamos lá, Goiânia. A galera de Goiânia aí já... Ah, tudo bem, quase a mesma coisa. Então, beleza. Fechou aí os horários, dá uma olhadinha, tá? Uns vão nascer 17h30, outros em Goiânia 17h54. 18h30 é o máximo, 19h59 é o fim do eclipse, tá bom, gente? Não percam esse evento. E também aqui no site, caso estiver chovendo na sua cidade, caso estiver chovendo na sua cidade, neste mesmo site você tem aqui, ó, live. Ah, é uma live, gente. Então você pode assistir a transmissão vivo deste site, caso esteja chovendo na sua cidade. Mas se também não estiver chovendo, aproveite também, não só para ver a Lua, mas assim como toda semana, tá? Do dia 16, que eu estou gravando esse vídeo aqui. Opa, 16 do 7, deixa eu ver, até quando? Até quando? Vamos lá, vamos lá. Até o dia 23 do 7, tá? Nós vamos poder observar Saturno aqui, tá ok? Saturno, o planeta Júpiter, que está super brilhante, um brilho prateado, maravilhoso. Você não vai confundir com outros objetos celestes. Aliás, durante esse momento 19h30, por exemplo, durante toda semana, tá? Tira a Lua, tchau, Lua, vai embora, Lua. Então, por exemplo, na noite de 19 do 7, 20 do 7, enfim, tá? Assim que o Sol se pôr, espera cerca de uma horinha, mais ou menos. Até duas horas não tem problema, tá ok? Você, então, vai ver aqui o planeta Saturno. É um pontinho aqui que dá para ver a olho nu na cidade com poluição luminosa também. Não confunda com essa estrela chamada Nunc, tá? Nunc, ela é mais fraquinha que Saturno, tá? Saturno brilha mais que Nunc, então você já consegue pegar essa diferença. Júpiter tem um brilho fenomenal, tá? Brilhando forte aí no céu da sua cidade. Não confunda com essa estrelinha chamada Antares, que tem um brilho mais fraquinho que Júpiter, que faz parte da constelação do Escorpião, tá ok? E essa observação você poderá fazer durante toda a noite, tá ok? Onde mais ou menos por volta das... Deixa eu colocar aqui. Mais ou menos por volta das... Norte. Por volta das 21 horas e 30 minutos. 21 horas e 30 minutos durante esse período que eu estou falando, gravando esse vídeo. Olhe bem alto para o céu. Olhando bem alto para o céu. Um lado você vai ver Júpiter. Do outro lado você vai ver Saturno. Olhando bem alto para o céu. Do seu lado esquerdo, Júpiter. Aí depende também do lado que você está virado, né? Então isso aí não funciona. Mas enfim, de um lado, esse cara mais brilhante é Júpiter. E esse cara mais fraquinho é Saturno. Beleza, beleza, galerinha? Seguindo aí na madrugada... Você vai ver que esses planetas vão se pôr mais ou menos por volta das 3 e meia da manhã, no caso de Júpiter. E no caso de Saturno ele vai se pôr mais ou menos... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Às 6 da matina, tá bom? Mais ou menos quando os raios solares brilharam. Deixa eu ver se nós temos aí mais alguém. Ui, isso aqui é bonito, hein? Isso aqui é bonito. 5 e meia da manhã estão aqui com as Três Marias, nascendo no horizonte leste. Mas depois em outro vídeo eu falo sobre elas, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado. Desejo pra vocês um grande eclipse, um maravilhoso eclipse. Giovanni mandou os vídeos aí pra mim, ainda não coloquei, do eclipse solar. Peço desculpa. Em tempo vou colocar, tá bom? E pra galera também que manda pergunta por aqui no meu canal do YouTube, tá? No Marcos Calil. Peço desculpas, ainda não consegui ver aqui. Eu tô meio que sem tempo, tô na correria. Dia 20 agora. Dia 20 no sábado pra domingo. De sábado pra domingo, no dia 20. A partir das 18 horas. Dia 20 a partir das 18 horas. Eu vou dar uma palestra aqui no Planetário de Santo André. A gente vai comemorar 50 anos do homem e a lua. Então tá uma correria muito grande aqui no Planetário. Vai ter observação noturna. Enfim, a gente vai ficar até de madrugada aqui trabalhando pra galera poder observar o céu, tá bom? Então eu tô nessa correria aí. Peço desculpas de não conseguir responder as perguntas de vocês, tá bom? E como eu sou professor, Emerson, eu gosto de falar muito, Emerson. Sou professor, faz parte da vida. Eu falo muito mesmo, tá bom? Um grande abraço. Bons céus para todos. E até o próximo programa. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.